Então, a gente vai ver, separou aqui, dividiu didaticamente, não como acontece no campo, é bom que fique frisado isso, em algumas doenças diferenciais bacterianas e virais, e as quais nós vamos iniciar neste momento. Então, a influência aviária e doença de neocássia, a infecção por influência aviária causa em aves, sinais clínicos e lesões que variam desde alterações respiratórias leves, queda na produção e qualidade dos ovos, alta mortalidade, dificuldade respiratória grave, alterações neurológicas, torcicolo de aré, dificuldade, dificultando o diagnóstico clínico, assim, o diagnóstico de influência aviária só pode ser definido através de exames virológicos e sorológicos. A apresentação clínica de outras doenças, como aspergilose, micoplasmosis, cólera aviária, laringa e traqueita infecciosa, bronquita infecciosa e vírus da influência aviária, de alta partogenicidade, carência nutricional, ventilação deficiente e falta de água, podem ser confundidos com a doença de neocássia. Então, vamos... Então, vamos iniciarmos com as viroses, aqui que é a bronquita infecciosa das galinhas, a laringa e a traqueita, e também a pneumovirose. Essas são algumas das principais, não quer dizer que existem outras que podem ser também aí confundidas, que não são tão importantes. Viroses, então, vírus hemaglutinante. A influência aviária, então, é um vírus hemaglutinante. Então, essa hemaglutinação, quando exposto à hemácia de aves, por exemplo, se o vírus, ele vai... A hemaglutinina tem esse nome em virtude dessa capacidade de aglutinar as hemácias, causar essa... de se ligar as hemácias. Então, foi fazendo aí uma aglutinação. Aqui o controle, então, a gente vê o sangue aqui normal, sem aglutinação, e aqui à direita com a capacidade aglutinante. Branquita infecciosa, então, o vírus da branquita tem entropismo por células epiteliais, sistema respiratório superior, sistema reprodutivo das fêmeas e sistema renal. Sistema digestivo, intestino, e aí podendo causar lesões também no proventrículo. Sistema reprodutivo aí também dos machos pode causar alterações. Sinais clínicos e lesões macro, então, a dispineia e descarga nasal, exudato na cavidade oral, a ave, no caso aqui, uma ave normal, aqui na C. E aqui, na B, a gente vê a ave com bastante exudato aqui na farinha. Apatia, espirmos, secreção nasal, edema facial, conjuntivite e ranqueira são aí os sinais clínicos observados. Sinais aí as lesões macro, nefrite e nefrose, diarreia, também pode acontecer, e a alteração da casca do ovo, deformidade aí na casca, incluindo ovo sem casca, enterite e infertilidade nos machos, pode acontecer, e prova em triculite. Diagnóstico laboratorial, nem todas as cepas, né? Existem diferenças aqui, é bem bom deixar claro isso. Algumas cepas de bronquite mais virulentas podem causar, mas algumas podem ser, tem aí uma afinidade mais por determinado órgão do que outras. Então, existe essa diferença também na bronquite, relacionada à variante, no caso, que a gente esteja aí sendo exposto. Isolamento viral é muito importante em todos os casos de diagnóstico, influência, neocastro, é muito importante ter o isolamento viral, né? A maioria dos casos se faz em ovos embrionados, em alguns casos pode se fazer também em célula. Então, isolamento aí, traqueia, rins, ovário e oviduto, né? São os tecidos utilizados para fazer esse isolamento. Pode-se congelar em menos 70 inicialmente. Então, esses tecidos aqui. Então, silas secais é onde a gente vai ter o vírus aí por um período um pouco maior de tempo do que na traqueia, né? Também pode-se observar aí no ovário, né? Oviduto e também nos rins. Sorologia, né? Importante para diagnóstico, através do ELISA, imunodifusão e águia gel, e também aí através da emulutinação, quando é o caso do vírus emulutinante. Istropatologia, traqueia, então, onde vai ser observadas lesões inflamatórias, rins e também no ovário. A estropatologia é muito importante sempre no diagnóstico de doenças, tanto de aves como de mamíferos, e por isso a colheita de material vai mostrar, talvez não dê um diagnóstico de certeza, mas vai mostrar se se trata aí de um quadro viral, de um quadro infeccioso mais bacteriano, né? Pelo tipo de célula inflamatória envolvida aí no caso da defesa. Enfermidades recentemente diagnosticadas em Santa Catarina, no caso da laringa e traqueite. A gente teve esse surtem lá no bolsão de... Agora eu não vou lembrar o nome. Vocês devem ter trabalhado lá. Não consigo lembrar agora o nome da cidade. Enfim, a laringa e traqueite é uma doença também que causa problemas respiratórios, podendo ser bastante severa. Quando na fase aguda da doença, a traqueite mucroide, e no caso aí no B, o traqueite mucroide, no quadro C aí ou no outro, a ave normal. Então, apatia, sinais clínicos e lesões macroapatia, espiros, secreção nasal e demofacial e também conjuntivite. Lesões macro, forma subaguda da laringa e traqueite infecciosa, silenciosa e conjuntivite, traqueite mucroide, forma aguda da laringa, traqueita, então hemorarias intensas na laringe e traqueia, formação de placas diftéricas, que se despreme facilmente e absorção por cargos e exudato. Uma das causas de morte é a diminuição da capacidade respiratória quando a mortalidade, geralmente a mortalidade é muito baixa, é causada por um herpes vírus, diferente da bronquite, que é um coronavírus. Então, aqui, o caso da lesão, a gente vê bastante muco, secreção, e também na mucosa hemorragica, bastante irritada. irritada. Diagnóstico laboratorial, então, isso de patologia da laringe, traqueia e pulmão, então, sorologia, também IDJ, e também o ELISA. Isolamento por, ou PCR, então, traqueia, pulmão, suave de secreções oculares e respiratória. Corto histológico da traqueia, que, então, a mucosa traqueal, sem alterações, e mucosa traqueal apresenta aí descalmação por epitélio, perda de cílios. Então, aqui em cima, nós temos um quadro normal, e abaixo, aqui à esquerda, uma traqueia aqui com quadro inflamatório, tem aqui bastante severa da traqueia, inclusive corpúsculos de inclusão. No caso da, depois a gente vai ver, da laringe traqueia, tem um herpes vírus, o corpúsculo de inclusão sempre vai ser no núcleo, e no caso aí, por exemplo, depois a gente vai ver outra enfermidade, a boba, ela, o corpúsculo de inclusão é no citoplasma. Então, isso aqui que a gente acabou de falar, a corpúsculo de inclusão no núcleo, no caso da boba, da forma difitérica, e no citoplasma, no caso da boba, e na laringe é no núcleo, porque o vírus da laringe traqueia e T é um herpes vírus, e os herpes vírus, eles fazem sua replicação no núcleo das células. Já os pox vírus, eles fazem suas máquinas de replicação sempre no citoplasma, apesar de ser um vírus que não se replica no citoplasma das células. Às vezes, são vírus bastante grandes, mais grandes que os herpes, e tem uma máquina completa para fazer a sua replicação, por isso, eles podem fazer no citoplasma, não dependendo do núcleo. Uma outra coisa interessante é que aqui nós fizemos sequenciamento de duas proteínas, apenas do vírus da laringe, que foi cedido através da SIDASC, e no sequenciamento não podemos ainda falar com absoluta certeza, mas os genes que a gente sequençou, pelo menos, eles indicam que o vírus seja originário, muito próximo do vírus brasileiro, já isolados, em Basto e no sul de Minas Gerais. Então, não se trata de um vírus que veio de fora, o que seria, que obviamente é o mais, é o que se esperava, mas, de toda forma, é bom ter certeza dessa informação, uma vez que é uma informação importante e que não tenha havido de fora. Metapneumovírus aviário, então, são sinais clínicos e lesões, é um vírus que causa apatia, espiro, secreção nasal, edema facial e comuntivite, descarga nasal mucoide, exudato na cavidade oral e também aí no quadro de uma ave normal. Aqui, nessa ave, então, vemos edema em duas aves, aqui podemos, tanto nessa branca como na vermelha, quadros diferentes de edema facial e na ave, acima ali, o quadro de ave prostrada, apenas eriçadas, quadro típico de uma ave enferma. Diagnóstico laboratorial, isso de patologia, então, dos cornetos, laringe, traqueia ou pulmão, em formalina 10%, onde, então, se observa, né, corte da traqueia de frango, ou mucosa traqueal sem alterações na camada, aí, na figura A, e na B, aí, então, mucosa traqueal com, apresentando aí descamação do epitélio, perda de cílios e edema das células inflamatórias. Aqui, um quadro informativo, então, sinais respiratórios, o que a gente tem aqui, as diferentes enfermidades virais e quais os sintomas para a gente tentar fazer uma diferenciação aqui ou um indicativo de qual a doença, de qual doença provavelmente se trata. Então, o espiro, aqui, todas, todas as, vamos ter em todas elas, tanto na Newcastle, como na Influenza, como na Bronquita Infecciosa, como na Laringo, como no Metapneumovírus. Já a corrigimento nasal tem aqui na doença de Newcastle, Influenza, Bronquita, e na Laringo Traqueite tem o lacrimejamento, não tem corrigimento e no Metapneumovírus também não temos. Tosse na Newcastle, Influenza e na Bronquita, o espiro somente aí na Laringo Traqueite Infecciosa e não tem espiros no Metapneumovírus. Estestores traqueais na Newcastle não tem na Influenza, tem na Bronquita e na Laringo também tem a limitação de exudato sanguinol por exudato sanguinolento e não tem no Metapneumovírus. Dispneia presente na Newcastle, ausente na Influenza, ausente na Bronquita, também presente na Laringo Traqueite e ausente no Metapneumovírus. Conjuntivita na Newcastle e na Laringo Traqueite conquera tanto na Newcastle como na Laringo Traqueite e também ruídos aqui no caso do Metapneumovírus. já inchaço do seio no caso de Newcastle e também tanto no Metapneumovírus como no Newcastle. Sinais reprodutivos dessas mesmas doenças virais então parada parcial da produção de ovos na Newcastle redução na produção da postura na Influenza na Bronquita e queda na produção também na Laringo Traqueite não tem essa queda e no Metapneumovírus queda de até 30%. Produção de ovos de casca fina e albumé acoso na Newcastle ovos deformados e casca fina na Influenza na Bronquita alterações na qualidade e cor da casca e clara do ovo já na Laringo Traqueite não vai haver alteração na produção ou na qualidade dos ovos e a qualidade da casca vai estar comprometida também ou reduzida a qualidade da casca no Metapneumovírus. Sinais nervosos na Newcastle espasos na Influenza em coordenação motora não tem sinais nervosos na Bronquita ou na Laringo e nem tampouco no Metapneumovírus. Torcicolo na Newcastle e também no Metapneumovírus. Opistoto na Newcastle e também no Metapneumovírus não tendo ainda Influenza ou Bronquita ou Laringo. paralisia das pernas ou das asas na Newcastle nas outras não tem paralisia de asas ou pernas. Em coordenação motora na Newcastle e também alguma pode haver em coordenação motora na Metapneumovírus devido a inflamação do ouvido interno e órgãos ou equilíbrio comprometendo o equilíbrio da árvore. Outros sinais clínicos diarreia na Newcastle e também na Influenza na Bronquita somente em caso de lesão renal grave e na Laringotraquita infecciosa só na fase aguda e na Metapneumovírus apenas apatia. No Newcastle então inapetência desidratação na Influenza e diarreia na Bronquita. Alta mortalidade na Newcastle disease também na Influenza alto consumo de ração redução do consumo de ração aliás rins pálidos e emaciados na Bronquita também na Bronquita vão ser desidratação e aumento da mortalidade. Agora vamos para as bacterianas temos aqui a Corrisa a Corritobacteriose Pasteurelose ou cólera e também Micropasmose então Corrisa infecciosa aliás Hemófilos paragalinário é o agente causador as aves em crescimento causa refugagem e nas aves em produção queda na postura nas poedeiras antes da postura retarda início da produção e nas aves em produção causa uma queda de 10 a 40% da produção sinais clínicos descarga nasal inchaço dos seios nasais edema facial conjuntivite e barbelo inchado material para o diagnóstico secreções e muco das lesões traqueia e sacos aéreos suave estéreo de seios pele e sobre os olhos sinais clínicos exudato seroso mucoide nas narinas e dificuldade respiratória aéreos causa também sinais clínicos aerossaculite traqueite pneumonia podem estar presentes também como sinais clínicos da coriza então aqui só um pouquinho aqui voltando aqui então aqui alguns sinais clínicos principalmente da coriza principalmente aqui o edema de face observado aqui em diferentes graus inclusive aqui causando aqui problema visual já as aves não conseguindo mais pela conjuntivite severa bacteriana então aqui a questão da infecção do ouvido que a gente comentava então lesões no ouvido médio que levam a essa perda de equilíbrio das aves então lesões aqui inclusive podendo atingir o cérebro mas principalmente aí os seios nasais das aves ornitobacteriose é uma outra enfermidade importante diagnosticada inicialmente na Alemanha no início dos anos 80 é uma enfermidade que está presente no mundo inteiro bacteriana e que é bastante associada a problemas de manejo principalmente com a super população do aviário e condições subótimas de produção como excesso de umidade muitas aves então é uma doença que tende a causar perdas quando houver essas condições caso doença respiratória em galinhas e peruse pode ser desde leve a severa e pode levar a elevadas taxas de mortalidade nos lotes por isso que é confundível com influência no caso surgem tem autores que sugerem que pela importância econômica dessa bactéria ela deveria ser alvo de monitoria oficial aumento da mortalidade sinais clínicos respiratórios aumento de condenações perda da produção de ovos e aumento de gastos com medicação sinais clínicos e mortalidade variam de acordo com as condições ambientais favoráveis à doença altos níveis de amônia ventilação inadequada do calpão extremos de temperatura umidade e alta densidade como já comentamos então a severidade da ornita bacteriosa patogênese fatores ambientais a informação de biofilme e ser energia com outros patógenos incluindo coli metapneumovírus aviários bronquite doença de neocássio neocássio micoplasma mormedetela influência de baixa virulência clamídia e entre outros e amônia como a gente tinha comentado pastoralose aviária ou cólera aviária recente reglassificação de agentes etiológicos da família pastorelácea pastorela hemolítica para galim bactério anates biovária hemolítica pastorela galinária para ave bactéria galinária e hemófilos hemófilos para galinária para ave bactéria para galinária a cólera aviária causada por infecção pastorela amuticida rimirel anate pestifer ornitobacterium rino tracheale e bordetela bactérias gram-negativas que afetam o trato respiratório das aves é uma enfermidade infecciosa geralmente associada a alta mortalidade e morbidade e mortalidade cólera aviária foi descoberta por Pasteur que isolou e estudou o microorganismo e conseguiu o seu clássico estudo da atenuação e produção de imunidade a partir desse isolado atenuado virulência e patogenicidade das cepas de pastorela motocida são complexos e variáveis dependendo da cepa e do hospedeiro a capacidade do microorganismo invadir se multiplicar no hospedeiro depende da presença de cápsula que envolve o microorganismo a infecção se dá pela faringe e não pelo esôfago perus são mais sensíveis susceptíveis e a pastorela motocida do que galinhas e aves maduras mais sensíveis do que as aves jovens então as aves mais maduras são mais sensíveis então vão ter a doença mais grave do que quando expostas quando ainda são jovens tanto cepas virulentas como não virulentas produzem endotoxinas e essas endotoxinas são responsáveis pela severidade da patogenia a maioria dos surtos afeta galinhas perus patos e também gansos cólera aviária então aí sinais clínicos agudos com a morte iniciam apenas algumas horas após a exposição sendo que esta poderá ser o único sinal observado quando possível se observa febre anorexia penas eriçadas descarga de muco pela boca diarreia e aumento da frequência respiratória xenose pode ser observada nas partes desprevidas de pena do corpo pouco antes da morte a diarreia que inicialmente é acosa e esbranquiçada torna-se mucosa esverdeada mais tardiamente aves que sobrevivem a septicemia inicial aguda podem sucumbir aos efeitos debilitantes da emaciação e da desidratação e podem se tornarem cronicamente infectadas ou se recuperarem da infecção então essas aves que se recuperam da infecção e continuam albergando o microorganismo elas vão servir de fonte para infectar aves susceptíveis no futuro a cólera aviária sinais clínicos a forma crônica pode ocorrer após a infecção aguda ou do resultado da infecção por microorganismo de baixa virulência os sinais geralmente estão relacionados a infecção localizada edema de sinas pernas ou articulações das asas almofadas plantares bolsas bolsas do externo que podem estar inflamadas e que se o dato conjuntival e pode ser observadas lesões na faringe e torcicóloga estertores traqueais de espinéia sinais de dificuldade respiratória aves cronicamente infectadas podem sucumbir ou se recuperarem aqui algumas fotos das aves com lesões essa quantidade profusa de exudato presente aqui no trato na boca no bico das aves as lesões na fase aguda a maioria das lesões de forma aguda são relacionadas a distúrbios vasculares como hiperemia petecas hemorragias e quimós subpericardio pulmões gordura abdominal intestino fluido da cavidade celomática pericardio e coagulação intravascular disseminada pode-se observar também grande quantidade de bactérias associadas às lesões vasculares na microscopia no fígado pode-se observar edema e necrose coagulativa com infiltrado eterofílico cepas menos patogênicas não produzem focos de necrose hepática os pulmões e os perus são afetados de forma mais severa do que das galinhas pneumonia é a sequela mais observada grande quantidade de mucos são observadas como a gente viu antes no trato digestivo com destaque para farinha de papo e intestinos os ovários são afetados nas aves de reprodução hiperemia ruptura de folículos e infiltrados eterofílico pode ser observado no microscópio óptico no microscópio óptico a forma crônica é caracterizada por infecção localizada que se tornam superativos e se distribuem anatomicamente encontrar-se com a septicemia na fase aguda geralmente essas iniciações estão localizadas nos tratos respiratórios principalmente nos sinos e nos os ossos pneumáticos a pneumonia é essencialmente comum em Perus com indivíter observada com inflamação de tecidos adjacentes e edema de face em alguns casos em infecções localizadas também pode ocorrer nas pernas pés cavidade celomática e oviduto infecção do ovário médio e ossos da cabeça podem levar ao torcicolo em Perus além de ossos do crânio pode estar associada à meningite as lesões macroscópicas são de exudato amarelado preenchendo os espaços aéreos infiltrado heterofílico nos espaços aéreos e meningite serão encontrados na histopatologia sim as células gigantes no espaço e áreas do infiltrado heterofílico e massas necróticas como aqui as lesões no fígado a gente pode observar focos de necrose no fígado também aqui hemorragia no pulmão gordura aqui no correção as petequinhas hemorágicas edemas aqui no caso da conjuntiva da face próxima conjuntiva e aqui também de barbela torcicola aqui na árvore também aqui a ruptura de ovários e bastante hemorágico aqui no caso no ovário a membrana aqui do ovário micoplasma mose e micoplasma galicéptico galicéptico é a última então que a gente vai ver infecção conhecida por ADCR doença crônica respiratória que aí afeta galinhas e perus causando sinusite micoplasma galicéptico se caracteriza por estertores respiratórios tosse descarga nasal e frequentemente sinusite infrarbital em perus as manifestações clínicas se desenvolvem lentamente a doença pode ter um curso longo uma característica importante é o desenvolvimento de aerossaculite tanto no micoplasma galicéptico como do sinop e pode ser complicado por outras infecções virais ou bacterianas então aí assumindo inclusive outros sinais clínicos e agravando os sinais clínicos tanto do EMG como do MS causa aumento das condenações e depressação da carcaça devido a essas lesões e reduz a produtividade tanto de carne como de ovos e devido a necessidade de medicamentos aumentam os custos de produção principalmente daqueles relacionados com medicamentos então aqui o caso de dificuldade respiratória conjuntivite aqui aumenta a questão de articulações então o inchaço aqui das articulações das aves como vemos aqui nas fotos e também dos seios nasais aqui infraerbitais no caso do peru aqui na porta à direita aqui no superior também na inferior aqui exudato aqui na narina aqui do peru então aqui um peito também eu mostro aqui parte interna do peito do normal com a com DCR já um pouco menor e também essas lesões aqui e aí o